E o almoço? Bom dia. E o almoço? Eu vim almoçar. Não tem mulher para fazer, mas tem comida de almoço. Mas você faz umas comidas gostosas? Eu tenho comida mais. Tá não? E o que é que vai fazer com isso aqui? O que é isso? As carnes. Carne congelada. Olha a mulher aí. O que mandou? O que mandou? O que está mandando essas coisas? É eu, é eu. Você compra? Eu que compro. Bom dia. Bom dia. Você não gostou não? Quem não comprou que você não me dá e que eu olho. Leva. Você fica calando e cozinha ela para você, não é Silvio? Pois é. Já tem fogo na fornoia aí. Dou confiança. Cozinha ela aí para mim então. Tem tempero ali. E gordura. Ótimo. Estou de dieta hoje. Estou de dieta e cozinha ela no fogão H se quiser também. Eu não. Eu não quero não. Moda fumaça, não é Silvio? É. E essa casa? Por que a gente não passa um pano nessa casa? É para se lavar a casa. Eu lavo a casa até tudo. Ele está fazendo é café moço. Levantou agora. Você levantou agora. Eu não tenho café. Jesus. Coloca o meu peito. O cara levantou até agora. Meio dia. E o forró ontem estava bom? Está até bom. Fazer café que é mais grande também. E onde que é esse forró? Você estava. Eu não estava muito baixo. Detão. Eu estava betão não. Você foi o mescã. E o pessoal? E de jantar domingo? E o pessoal. É tarde de jantar domingo? Não. Hoje é esse? Ah é. Vamos ver isso. Essa lençol está muito boa. Não põe açúcar no café, não. Por quê? Tá de ressaca. Eu põe mais quando eu põe mais. Quando o café é mais grande, só põe a ressaca. Não, não sei. Mas na segunda-feira o cara de ressaca. A minha doida. Oi, Maria Silva. Fazendo café sem açúcar, Maria. Deu problema, Silva? Não, tá com uma foto. E o pneu, esvaziou mais? Ou não? É o da frente ou o da trás? Não, não. E o portão? E o portão? Vamos pôr ela? Aham. Você fez a carne, Silva. Fez o sopa. Hummm. Olha, pessoal. Cheguei aqui agora. Já coloquei o portão de Silva. A casa de Silva agora está fechada. Se entrar aqui dentro, sai não. Ele passa o cadeado. A corrente. Precisa usar a corrente e colocar aqui para ela. Né, Silva? Mas a parte da corrente é o grudeado. É. Trancada aí dentro. Uma hora que eu chegar aqui só para mim, né? Só vai entrar quem você quer, né, Silva? É. Você deixa a porta da sala lá aberta e tranca aqui? É. Pode deixar a porta da sala só até no trinco aqui e tranca aqui. É. Aí eu quero ver. É. Só vai entrar quem você quer. É. E você andou rápido, moço. É. Ah, Silva. Mas sabe o que o Carlos falou? O Carlos é lá de São Paulo, lá de... É Carlos Moreno que ele chama. Hum. Eu mostrei ele... Eu mostrei ele o vídeo de sua cerca. Sabe o que ele falou? Que essa cerca só não está com nada, não. Dizendo ele que faz uma cerca muito melhor que essa. Vai ser ele fazendo o que é dele ou não? Não estou fazendo cerca aqui mais melhor do que a gente fala, não. Ele disse... Ele vai fazer no que é desse, então? Ele disse que essa cerca só aqui não segura nada. Ele disse que se colocar uma galinha aqui, ela pula por cima. Pois é. E não estou fazendo nada para pular nada aqui por cima. Aí disse que se colocar um cachorro aqui, ela rasga esse trem tudo no dentro. Se for eu que vai vir rasgar. É de jeito. Ah. Ele falou. Descanceram o que é dessa lá de São Paulo, Silva? Ele disse que eles fazem algumas ruínas no serviço da Rádio que eles querem ter cuidado para trabalhar. E como é que as mulheres já gostou? Né? Aham. As mulheres gostou. É. Fátima mesmo, lá dos Estados Unidos, disse que eu precisaria fazer uma cena para ela, lá nos Estados Unidos. Isso é grosso. É que ela não jura nos Estados Unidos. É. Esse povo é doido. Lá nos Estados Unidos. É doido. E lá faz frio, moço, que cai gelo na galha dos pau. Marmaria. E lá não, lá não tem vara também não. Tem que levar daqui. É doido. Levar vara daqui. É como a gente consegue deixar longe e levar vara daqui, ó. De núcleo. De avião. É doido. Tudo é doido. O Silvio, você conhece Nath e Caburana? Não. Você conhece Nath e Caburana? Eu não. Você sabe o que é uma caburana? Eu não. Uma cachaça. Cachaça? Cachaça chama caburana. Tem. Não é caburana. Você nunca ouviu falar não? Nunca ouvi falar nesse negócio aqui. Eu sou mesmo. Pois tem, moço. E ela disse que vai vir aqui trazer uma caburana pra você. Um litro. Te dá de presente. Você quer? Uhum. Eu quero. Aí que eu vou beber, vamos. Um litro. Ela mandou o recado. Ela mandou o recado. Mandou te dar o recado. Pronto. Deixa eu te mostrar aqui. Quer ver? Aqui pra você ver. Pare pra você ver um pouquinho. Ok. Nath e Caburana. Ei, Silvio. Tudo bem? Aqui é Nath e Caburana. Eu queria te presentear com a Caburana. Viu? Breve chegar aí até você. Sou sua fã número um. Viu? Bem pra você, Silvio. Breve nós nos conheceremos. Viu pessoalmente? Ó. Caburana, Silvio. Caburana. Ah, a carregada é Caburana. Você é da Nath e Caburana. Bem, vô. Poxa, abraço. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui ó. Fala mais, calma. Silvio, essa é a minha mãe. Fala oi pro Silvio, mãe. Oi, Silvio. Um beijo pro Silvio. Beijo, Silvio. Beijo, Silvio. Oi, ei, ei. Oi, ei. Um bom dia de semana e um bom domingo. Ô, Silvio. Aqui ó, vou levar pra te apresentar, viu? Um solteirinha, ó. Ó, ó. Ó o naip da Ana Maria e outra coroa. Breve pra te conhecer pessoalmente também. Eu sou a Flan também, viu? Beijo. Fé breve. Tchau. 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 Será que ela sai? Eu disse, pô, tá... Cadê Caburana, Caburana? E essa mulher, qual das duas você gostou? Isso é a mãe dela? É a mãe. Você gostou da mãe ou da filha? Ela gostou das duas, da filha e a mãe. A mãe dela, né? Qual é essa? Nath Caburana e Dona Maria. É? É. As duas é bonita. Ela mora nos Estados Unidos? Nós mora aqui pro lado de... Pro lado de Araçaí aqui, moço. É? É, pra esse lado de Araçaí, afora. Eu esqueci o lugar lá. Araçaí, ponto e volante. Nós mora pra esses lados aí. Ô mãe, se falar nisso, nós temos que ir lá nos pontos volantes, né? Passear lá na carrada do meu xará Rogério. É mesmo, nós ficou de lá. Nós ficou de lá. Não foi lá, mano. Um pouco de sábado, se você topar, não lá. Se não tiver chovendo, tiver tempo bom. Não vai ter chuva agora não, que agora tá comendo pra mês de junho. É, tá fazendo muito frio, né? Já mês de junho agora, já mês de junho. Agora não vai ter a lupina, mas os cafinhos gorduros. É. É da semente. É isso mesmo. Lá também tem o pingobô, a pinga de Santinho das Laix. É? Lá de Santana. Também é café, ó. Você não pode beber pra ficar doido. O que ficou aí? Ficou bom. Não ficou pegando não, né? Me parece que ele ficou pegando lá embaixo, ó. Tem que pôr ele assim pra ele dar uma queda, pra ele fechar sozinho, ó. Aí, ó, tá vendo? É. Aí tem que socar aqui, ó. Aí tem que ficar do jeito. Tem que ficar deitado pra lá. Tem que ficar deitado pra lá. Tem que ficar deitado pra lá. Tem que ficar fechado sozinho. É. Ó, só que eu mando. Manda ele ir pra lá, ó. Manda ele sairá sozinho. É. Pra trazer o gradeado. É. Pra trancar. Não, já veio com a corrente e a corrente eu gradeado. É. Quando eu sair, eu trancar. É. Tem que ficar deitado. Música Aí, o trava aqui, ó. Mas ficou da hora, então, né? Ó. Ficou, aí pra você ver. Mas ficou bom. HAHAHAarem Tira pra você ver. É, ver. Essa ribacinha, ó. Aí, ó. Pronto. MAS ficou bom. Tá doido, mas ficou bom, só calma aí. Quando eu tirar do lado de dentro, vamos botar essas pontas de vara aí do lado de fora. Essas pontas de vara aí você tem que deixar elas tomando solo para secar. Pois é, segue tudo aqui. É, serve de lenha para você queimar. Depois eu vou tirar mais umas varas também, mas eu acabei de fechar. Não, é um peixe de vara, não gosto nem de um peixe. Aí você gostou do trem, Silvio? Ficou bom o portão? Ficou. Ficou bom, né? Não, porque o dia da corrente está lá em casa, eu vou trazer para você amanhã. É, tá? Tá. Eu que esqueci de trazer, moço, muita coisa na cabeça da gente, a gente esquece. Ah, eu esqueço mesmo, moço, até eu mesmo esqueço. É, o cara está lá cadeado novinho. É. Não, então eu mesmo esqueço, porque a pessoa esquece mesmo. É. Ele vai fazer alguma coisa, esquece de outro lado na frente. É isso aí. A cabelagem fica doida, e é mesmo. Não entra não. Aqui ó, aqui ó. Como é que o cara está fazendo um buraco desse aí? Passa não. Esses cachorras aportam, moço. Mas é esse que abre, né? É. Aí não entra não. Não entra não. É.